Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem informações pra gente a respeito da Justiça Itinerante que está atuando novamente nos bairros da cidade neste ano, Albert. Bom dia! Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência mais uma vez. Pois é, nós estamos aqui na Escola Nelson Custódio de Oliveira, viu? O ônibus da Justiça Itinerante já tá por aqui. Nós vamos conversar agora aqui com a conciliadora Ana Virginia Freitas, né? Que já tá trabalhando, né, a conciliadora aqui, né? Já começou hoje de manhã aqui, a gente até tirou ela aqui com a gente, né? Sobre esse trabalho, né? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Bom, nós estamos aqui hoje, né, no primeiro semestre, com atendimento aqui no ônibus itinerante. Os nossos serviços, eles são prestados pra toda a população. As populações, elas só precisam ter requisitos de que estarem de acordo, tá? O nosso serviço sempre será de acordo. Então, assim, a gente faz os atendimentos de pessoas alimentícias, guarda, divórcio, casamento. Casamento não, união, conversão da união estável em casamento, ações de cobrança. Tudo isso com limite de até 40 salários mínimos, tá? Então, ele é um serviço gratuito pra população e a gente tá cada vez, né, no semestre, em um bairro, né? Hoje nós estamos aqui no Nova Alvorada e o próximo será no Parque São Carlos. Agora, quem que pode participar? Toda a população, toda a população. Desde que esteja, né, dentro dos até 40 salários mínimos. Quais são os serviços mais procurados? Divórcio e a conversão da união estável em casamento. E demora muito essa conciliação? Depende? Como que é? Não, é tranquila, porque o nosso serviço, ele já é com acordo. As pessoas chegam aqui, as duas pessoas já estão acordadas, né, querendo fazer o serviço. E a gente faz rapidinho, em torno de uma hora a gente já faz e depois, em torno de 30 dias, o cartório já emite o divórcio, enfim, é muito rápido. A gente viu ali que vocês já estão ali, né, trabalhando ali, né, estão naquela correria, naquele trabalho intenso, né? Sim, até estava lá fazendo agora uma dissolução da união estável, né? Então, assim, a gente já chega aqui cedo, já tá todo mundo aqui já trabalhando. Ah, sim, é bem importante, né, porque ajuda a população carente e também que não tem condições de ir até o fórum. Então, a gente fala que o fórum, né, vem até você, que é o nosso ônibus itinerante. Obrigado, eu conversei aqui com a Ana Virgínia, né, falando aí sobre a justiça itinerante, que está aqui em Traslagoas, na escola Nelson Custódio de Oliveira. Ana Cristina. Na próxima semana vai estar em qual bairro da cidade, Albert, a justiça itinerante? Qual bairro que vai estar, Ana, na próxima semana? Parque São Carlos. Na rua, desculpa, na escola Rua Irmãos Camesc, né, número 688, um Parque São Carlos. Tá aí, Ana Cristina, o Parque São Carlos vai ser beneficiado aí com a justiça itinerante. Eu volto com você. Eu volto com você. Obrigado.